E aí, pessoal? E aí, pessoal? Bem-vindos ao canal de novo. O que eu queria dizer? Se você entrou aqui, você entrou na minha lista dos top file. O que é o stop file? Aqui, pra mim, é o que tem de mais engraçado dentro da internet, que daí eu vou estar despolibizando, assim, porque eu acho que a vida, ela depende de coisas engraçadas pra gente conseguir acompanhar o dia a dia, né? E nessa trajetória a gente vai seguindo em frente. Então fica aí. Essa é a minha dica de uma das minhas listas, né? Que essa aí é a top file. E tudo que eu receber, assim, pro telefone, pro celular, de amigo, eu vou estar postando nessa lista, assim. Mas aí eu quero contribuir, assim, também e oferecer pra você, assim, um material muito bom pra quem tá afim de dar umas boas risadas, assim, com aqueles vídeos, assim, que são do cotidiano, né? Alguns são antigos aí que... Pena que tem muito vídeo antigo, assim, que tu não vê mais, né? Tem coisas, assim, que se perderam com o tempo. Se eu puder achar, assim, eu vou tentar ver se eu consigo botar, assim. Mas tudo que tiver engraçado aí, eu vou tentar postar aqui. Então, antes de mais nada, te inscreve no canal, acompanha o canal aí, e acompanha a minha lista do top file, que com certeza só vai ter coisas boas pra te dar boas risadas. Um abraço a todos aí e acompanha o canal. Valeu! Tchau! 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 O que é isso?